a gente vai fazer a experiência, a pessoa disse que coca-cola remove ferrugem, a gente está aqui com essa peça que está parcialmente ferrujada, esse parafuso também, estamos aqui com a coca-cola dentro do prazo de validade, vamos colocar aqui dentro e esperar aí algumas horas para ver no que é que dá, vamos lá, vamos abrir a coca agora e despejar lá dentro Vamos ver se só isso aqui vai ser o suficiente para cobrir a peça, se não for a gente pega mais Se deixar aqui ó, a grande parte da peça foi coberta né, vai cumprir o objetivo, depois eu volto aí, daqui algumas horas eu volto para mostrar o resultado Pessoal, estou retornando aqui, eu deixei a peça e o parafuso mergulhados na coca-cola cerca de duas horas e meia, não mais que isso, e aqui sem tirar do local, eu já posso dizer para vocês que foi surpreendente, olha só É uma peça que estava totalmente preta, ela tinha um acabamento preto e tinha uns pontos de ferrugem, retirou tudo, retirou tudo, retirou o acabamento e retirou as partes que estavam enferrujadas, ficou aqui apenas algumas manchinhas, o parafuso, retirou toda a ferrugem do parafuso e ele ainda ficou com um aspecto mais escuro, aí vocês podem chegar e me perguntar, o que é que isso aqui tem a ver, está sendo postado no canal de armas, vou dizer o seguinte, muitas vezes vocês estão por aí tomando refrigerante e tal, e pode ser que ocorra de cair o refrigerante ou mesmo você com a mão suja pegar na arma, tenham bastante cuidado, vocês estão vendo aqui que em duas horas e meia o produto ele tirou totalmente ferrugem, ainda tirou o acabamento que a peça tinha, se cair na arma de vocês muito provavelmente ela vai agredir também o material do armamento, beleza? Então fico alerta